Boa tarde pessoal, primeiramente quero agradecer a Deus né, quero mostrar mais uma etapa do nosso trabalho aqui, a J.A aqui, construções, e aqui a gente está mostrando mais outra etapa né, está começando do início aqui, aqui vai ser um duplex, como vocês estão vendo aqui, aqui já está no início já da base, já está começando já, vocês vão aqui o Alexandre também, e é isso aí, a gente está, já estamos na base, essa parte aqui da base já está nivelada em Porto Radier, aqui é como vocês estão vendo aí, nosso irmão ali já está enchendo já, o estocozinho que está ficando, acima vai ser o, aqui a gente já está deixando os guias já, aqui é a parte ali um radeiro aqui, está vendo, está toda nivelada, essa parte aqui, aqui vai ter uma parede aqui, isso aqui é uma, aqui é a cozinha, ali é o banheiro, nosso irmão vai pegar agora, aqui o irmão já está fazendo a marcação, aqui vai ter uma piscina, lá no campo, lá no campo, lá onde vocês estão mostrando aí, essa parte aí, a sala, aqui vai ter uma escada também, pessoal, agora nós temos uma parte da escada, a gente já mostra, tem uma escada também, aqui vai dar acesso acima aos farcos, Esse aí, o nosso irmão aí já está fazendo a marcação, vocês estão vendo aqui que tem uma marcação já, a magozinha está a ponta aqui do Boeira, tem um boelhinho aqui, aquela parte ali é uma área de serviço ali, o irmão está passando, ali vai ser uma piscina também, tem uma piscina lá no canto, ainda falta cavar, mas isso aí já é na parte final, já que a gente vai começar a fazer essa parte aí, a parte final. Passa para o nosso irmão aí, Alexandre aí, ele dá umas palavrinhas para vocês aí também. A gente está acompanhando aí, está o trabalho da Gota A, e o senhor está trabalhando aqui, graças a Deus, vamos soltar aqui os pontos do banheiro aqui, é isso aí pessoal, a gente está mostrando para vocês aí, essa obra aí é passo a passo, aí todos os pilares já plantados, entendeu, falta aquela patadinha, recortar toda a fundação, é isso aí, a gente está mostrando a vocês de passo a passo aí, gostou aí, deixa o teu like aí, deixa o teu like aí, para ajudar o nosso canal, para divulgar, todos os serviços, em nome de Jesus, primeiramente Deus, a gente vai sempre divulgando o nosso trabalho, para vocês verem aí, ficar assistindo aí, vai gostando aí, dá o like assim para ajudar o nosso canal, como vocês estão vendo, aqui a gente vai transpirar, já está tudo no lugar já, conseguindo aí mesmo, dá para ver, aí quando tiver a parte já inicial, já começar a levantar as paredes, aí a gente já mostra outra etapa do vídeo, outra etapa, né irmão, quando a gente começa a levantar as paredinhas, aí a gente já mostra outra etapa, aí a gente mostra uma etapa, cinco etapas no caso, aos pouquinhos a gente, de vez em, a gente vai mostrar, né, Alexandre, aos pouquinhos a gente vai mostrar o nosso trabalho, como vocês aí estão vendo, né, pessoal, até a próxima.